Olá pessoal, canal DAS, Criador de Pássaro, mostrar aqui pra vocês a diferença entre o macho e a fêmea do golinha. Isso aqui é a fêmea pessoal, ó, novinha, bichinha é a fêmea aqui, ó, certo pessoal? Cinco pontos de você diferenciar a fêmea do macho. Qual é? Primeiramente pessoal, o bico, o bico da fêmea sempre vai ficar pretinho pessoal, sempre, 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 certo? Segundo, segundo ponto aí pessoal, a asinha dela, ó, não tem aquela pintazinha branca, que todo golinha macho tem, ó. Todo golinha tem essa pintazinha branca aqui, ó. Terceiro ponto pessoal, o peito dela pessoal, ó, é meio esbranquiçado, já o macho é dessa cor aqui, ó. Entendeu pessoal? Quarto ponto, é que ela, que a fêmea nunca vai ficar pretinha e ela vai ficar, ela vai ficar sempre dessa cor aqui pessoal, Sempre, sempre vai ficar assim, ó, a fêmea, não vai mudar de cor, ela, ela não vai mudar de cor. E o quinto e último ponto pessoal, é o canto. O macho canta e a fêmea só chama. Então, então pessoal, está aqui ó, essa aqui é uma fêmea, certo? Se for esses cinco pontos, o bico, a manchazinha branquinha na cauda, o peito, a cor e o canto. Eu vou pausar aqui o vídeo e vou mostrar o macho, a diferença do macho e a fêmea. Esse aqui é uma fêmea pessoal, tá vendo? Eu vou, vou estar pegando aqui o machozinho pardo, pra, pra vocês verem, tá certo pessoal? Pronto pessoal, aqui ó, esse aqui é um golinha macho, mas como, né, porque é um golinha macho? Ambos são parecidos? Não pessoal, olha só aqui ó, olha o biquinho dele aqui ó, ele já está mudando de cor pessoal, ele é bem novinho, esse golinho aqui ó. Muito novinho, tá vendo? O biquinho dele já está mudando de cor, tá ficando meio amarelado, olha aqui ó. Outro detalhe pessoal, é aqui ó, na asinha dele, aquela pintinha branca ó, esse tem, tá vendo aqui ó? Aqui ó, a pintinha branquinha dele ó, a fêmea não tem, olha o biquinho dele como ele está ficando aqui ó. Já está mudando de cor, a fêmea não vai mudar, vai ficar sempre pretinha ó. A pintinha branquinha na asa ó, olha o peito dele pessoal ó, olha o peito de como é diferente a cor do peito dele ó. Tá vendo? Outro detalhe pessoal, o quarto detalhe da diferença do macho e a fêmea, é que ele vai ficar preto, ele vai ficar bem pretinho. Eu vou já estar trazendo o outro macho pretinho meu, ele vai ficar pretinho pessoal, ele vai sair dessa cor aqui. E outro detalhe, o quinto e último detalhe pessoal, é que ele canta, a fêmea não. Aqui ele vai estar soltando o canto, aqui é porque ele é bem novinho pessoal, muito novinho. Então esse aqui é o macho ó, a cor do bico, a penazinha, o peito dele é diferente, ele vai ficar preto, com o tempo ele muda. E ele canta, a fêmea não vai cantar. E com o tempo pessoal, o macho branquinho vai ficar bem feitinho aqui ó. É não? Pretinho, a peninha, a manchinha branquinha na asa, o biquinho dele aí ó, marerosinho, tá vendo pessoal? Peitinho branquinho, vai cantar, certo pessoal? Então esse era o vídeo pessoal, a diferença do macho e a fêmea. Se gostou, deixa o like aí, compartilha, certo? Comenta e até o próximo vídeo pessoal.